Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 44% das pessoas com 12 anos estão livres das cáries. Igreja de Belém discute a inclusão social de internos e egressos do sistema penal. Cerca de 40% da população adulta brasileira está inadimplente. Pesquisadores discutem a internet do futuro. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a violência em Belém. Hoje é terça-feira, 16 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde bucal. As taxas de cáries caíram no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 44% das pessoas com 12 anos estão livres desse problema bucal. Porém, há outro fenômeno que começa a incomodar a erosão dentária. A erosão dentária está cada vez mais comum na população, principalmente entre adolescentes. A erosão ocorre quando o esmalte do dente é atacado por substâncias ácidas. A erosão dentária nada mais é do que o desgaste do esmalte que recobre o dente em função de substâncias ácidas. Essas substâncias são encontradas muito na alimentação, refrigerante, frutas cítricas, alimentos muito ácidos. E também em pessoas que têm algum tipo de distúrbio gastroesofágico, como por exemplo o refluxo. Os pacientes que estão sofrendo de bulimia também estão muito suscetíveis à erosão dentária. Os hábitos alimentares são o principal motivo para o aparecimento da doença. A ingestão em excesso de refrigerantes e suco ácidos está totalmente relacionada à erosão dentária. Mas a lista de malfeitores não para por aí. Alimentos como isotônicos, energéticos, vinhos e até chá gelado podem ser prejudiciais ao esmalte do dente. A principal complicação é que quando ela vai avançando, ela começa a desgastar os dentes. Isso compromete a forma, consequentemente compromete também a função mastigatória. Essa é a principal consequência. Além de que no momento que a gente muda a forma do dente, a gente também está comprometendo a estética. O sintoma mais comum do problema é a hipersensibilidade nos dentes. Mas na maioria das vezes, a erosão só apresenta sintomas em estágio avançado. Por isso é importante consultar o dentista com frequência. O dentista é o profissional mais indicado para o diagnóstico desse problema, porque o dente vai começar a apresentar algumas alterações. Normalmente o dente começa a ficar mais áspero, as pontas dos dentes da frente começam a ficar mais transparentes e dependendo do estágio o dente começa a ficar mais amarelado, por conta do desgaste do esmalte, que é a principal consequência da erosão. Esses dentes começam a ficar mais amarelados pela exposição excessiva de dentina. Então o dentista realmente consegue identificar isso durante uma consulta de rotina. O tratamento principal é o combate das causas, principalmente com reeducação alimentar, que diminua a ingestão de alimentos ácidos. Procedimentos dentários são necessários em casos mais graves. Em estágios mais avançados a gente precisa intervir, realizar alguns tipos de procedimento, que podem ser alguns procedimentos mais simples, como flúor, selante, restaurações, ou até mesmo em casos mais avançados a gente precisa intervir com prótese, quando esses dentes já estão extremamente desgastados. Então o tratamento existe, vai depender do estágio em que a gente detecta esse problema. E agora nós vamos falar de violência. A polícia ainda não identificou os assassinos de Cátia Martins de Souza, líder de um assentamento em Castanhal, no nordeste do estado. Ela foi morta a tiros no dia 4 de maio. Autoridades e representantes de movimentos sociais agrários se reuniram no município onde o crime aconteceu para cobrar rigor na apuração do caso. representantes de entidades ligadas ao combate à violência no campo estiveram no assentamento 1º de janeiro, na zona rural de Castanhal, para visitar o local do crime. Eles conversaram com os moradores para conseguir mais informações sobre o assassinato. E ainda sobre violência, diariamente surgem casos de assassinatos, roubos e mortes em nossa cidade. São ondas de criminalidade que atualmente estão assustando a população. Na entrevista de hoje abordaremos os reflexos na população de Belém, as causas, o aumento da criminalidade, os motivos de tantos homicídios, a violência contra a polícia militar e de que forma a violência impacta na vida dos cidadãos. Larissa Cristina conversa com o advogado criminalista e sociólogo Henrique Salma. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente nesses primeiros quatro meses de 2017, já foram registrados mais de 400 crimes aqui na região metropolitana de Belém. Crimes que eu falo em homicídios. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar alguma pergunta ou algum comentário, você pode participar através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aqui comigo no estúdio está o Henrique Salma. Ele é advogado criminalista, também sociólogo, e vai falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da violência em Belém. Henrique, quando a gente fala desses números tão agravantes e tão alarmantes, como é que a gente pode entender? A população está refém dessa onda de violência? Tudo bem, Larissa, amigos de casa. Obrigado por mais uma vez poder participar do programa. Eu diria que a população está em pânico cada vez mais. Nós estamos realmente em pânico porque a gente se vê completamente desassistido de qualquer rede de proteção ou de política pública nesse sentido. O que acontece? Lembra daquelas lendas urbanas de Belém? Da Matinta Pereira e por aí vai. Nós criamos uma outra lenda urbana em Belém que é do carro prata. E todas as vezes que nós temos um homicídio de um policial militar, de um policial civil, alguma coisa do tipo, você pode ter certeza que vamos noticiar, dois, três dias depois, pelo menos 10 a 20 pessoas vão ser mortas ou vão ser exterminadas por conta desse tipo de coisa. Aí vem a famosa ação da milícia, que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém confirma. Parece aquele ditado espanhol. ¿Joron crey las brujas pero que las hay? Hay. Todo mundo sabe que existe a milícia, mas ninguém confirma a existência dela. Agora, de que maneira a população pode cobrar? Quer dizer, a Secretaria de Segurança Pública não afirma a existência das chamadas milícias, mas a população está aí sofrendo com todo esse caos. O que fazer? A Segup, ela não admite a existência de milícia por uma razão simples. Se eu disser que elas existem, eu estou confirmando a minha incompetência de gerir a Segurança Pública. Bom, olha só, foi feita uma pesquisa por uma ONG mexicana e aponta a Belém do Pará como a segunda capital brasileira mais violenta. Está entre as 50 no mundo. Só perdemos aqui no Brasil para Natal. O que fez a Segup? Refutou os dados dizendo que a pesquisa foi feita sem um critério balizador correto. Uma coisa é certa, e eu acho que nós precisamos parar de vitimizar o município e dizer o município tem que ser protagonista nesse papel. De que maneira? Vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por exemplo? Vamos pensar numa política integrada na região metropolitana de Belém, que a gente possa envolver o município, a guarda municipal, monitoramento remoto, outros atores que possam complementar esse trabalho das polícias civis e militar? Eu não estou discutindo, e jamais faria isso, dizer que o município vai fazer o papel da Polícia Civil e Militar. A gente vai complementar as ações. Eu acho que tudo aquilo que vier para somar é muito bem-vindo. Agora tudo parte de uma gestão eficaz. Não adianta se criar uma secretaria com vários cargos políticos e isso não se efetivar na prática através da eficiência do serviço prestado à população. Absolutamente. Eu me lembro que ontem teve uma entrevista num outro veículo de comunicação e foi apontado aí uma série de homicídios, mais ou menos nessa mesma linha, e o Secretário de Segurança Pública não veio, não atendeu o convite para dar as explicações. Porque, veja, Larissa e amigos de casa, o que nós queremos? Nós queremos uma posição de quem está gerindo a segurança pública para dizer assim, nós estamos fazendo estas ações, aquelas ações, estamos tentando para que isso possa diminuir. O problema é que eu não tenho uma resposta do poder público e eu só vejo os números aumentarem. Então, toda semana a gente tem um roubo com refém no Marco, na Pedreira, no centro de Belém. As ilhas de criminalidade que eram na região periférica de Belém, elas vêm se aproximando do centro cada vez mais. Aí eu tenho um problema sério com o tráfico de drogas, esse tráfico de drogas fomenta um crime patrimonial. Será possível que a cúpula da segurança pública não saiba onde é que está o problema da insegurança em Belém do Pará, por exemplo? Ah, o Veiro Peso é uma região insegura, é uma região de muito apelo turístico e insegura. Ah, mas tem um posto da polícia militar lá no Veiro Peso. E por que se noticia de vez em quando que tem furto, que tem roubo no Veiro Peso? Então, eu acho que a gente tem que começar a partir de um trabalho de prevenção. Hoje faleceu, infelizmente, vítima de um homicídio, o prefeito de Breu Branco. Aí você destaca um efetivo de Tucuruí, helicóptero, a Ronda Tática Metropolitana. Poxa, mas agora, Larissa, depois que o crime aconteceu, por que a gente não começa a investir muito mais na prevenção do que propriamente no combate ao crime? Ah, porque o Brasil é um país que tem que prender. Mas ainda a gente prende pra caramba. Ou seja, o Brasil faz da prisão preventiva a principal política de segurança pública. E a gente já percebeu que esse tipo de estratégia não está funcionando. E as ações relacionadas à polícia humanitária, essa polícia mais humanizada que eles chamam, mais próxima à comunidade, como a gente pode até ver em alguns bairros de Belém, isso na prática funciona? Eu diria que a intenção é até boa, mas ela está carente de efetividade. Eu acho que você precisa aumentar uma série de estratégias. Veja, o que aconteceu, por exemplo, na Colômbia, em Bogotá, que era uma das cidades mais violentas do mundo e continua tendo seus problemas, mas melhorou muito. Começamos a perceber que lá o poder público local se tornou protagonista do problema. Então eu tenho ações de prevenção, ações do poder público municipal, do poder público estadual, mas acima de qualquer coisa. Educação, saúde, uma rede de proteção social. Eu vou te dar um exemplo do Disque Silêncio. É um serviço que existe, por exemplo, você que está aí nos assistindo em casa, já deve ter tido algum problema com som alto na sua vizinhança que te incomodou muito. Você liga para o Disque Silêncio. E eu já passei por essa experiência algumas vezes. As desculpas são as seguintes. Só temos uma viatura, o telefone não atende, aquele número não é do Disque Silêncio. Então não adianta eu ter o serviço que não funcione. O mesmo comentário eu faço em relação a essa polícia humanizada. Não adianta eu criar a ferramenta se eu não dou a ela condições de funcionar. A ideia é até boa, não vamos aqui só fazer críticas. A ideia é até boa, mas eu preciso instrumentalizar isto. Por que a gente tem plano de saúde privado? Porque a gente acredita que o plano de saúde, com as aspas, do poder público não funciona. É curioso que a gente está observando o aumento da criminalidade e ao mesmo tempo o aumento da quantidade de empresas de segurança privada. Por que será que essas empresas de segurança privada estão crescendo tanto nesse país? Ou aqui no estado do Pará, mas enfim, no país inteiro. Porque já se percebeu que a segurança pública é um caos. E que você não pode ficar refém disso. E aí as empresas contratam segurança privada. É muito curioso que eu vejo o aumento dos números, eu vejo o aumento de empresas de segurança privada e eu vejo, infelizmente, cada vez mais a ineficiência do Estado em combater a violência. E é importante também a gente destacar que todo esse aumento da violência ela acaba impactando também na vida das pessoas, no modo de viver, de alterar a rotina das pessoas que estão dentro, principalmente aqui da capital. Sim, volto a te dizer, a gente está em pânico. Então a gente vive, eu até, quando eu vou ministrar palestra por aí, bater um papo com os alunos, eu digo assim, a gente vive numa esquizofrenia coletiva. Porque a gente sai de casa e para no sinal o tempo todo. Aliás, por falar em sinal, tem uma coisa engraçada. Para a gente comentar, é engraçada sim, é uma piada de péssimo gosto, mas enfim, vamos lá. Quando você para num sinal, olha a preocupação do Poder Público Municipal. Vamos colocar Arara. Vamos colocar Arara porque a gente precisa prevenir essas infrações de trânsito que são muito graves. Só que você para num cruzamento de trânsito em Belém, aí você fica no seguinte dilema. Eu vou ficar parado aqui? Eu vou ser multado ou eu vou ser vítima de um furto ou de um roubo? Eu prefiro ser multado. Onde eu quero chegar com isso? Na hora de multar, na hora de criar estratégias para punir o cidadão, o Poder Público é muito eficiente. As araras da CEMOB estão aí espalhadas em Belém inteiro e é multa chegando toda hora. Na hora de garantir à população a segurança necessária para transitar nas ruas, não tem. Belém tinha uma característica muito interessante, que era a população ficar na frente de casa no final da tarde batendo papo. Você não vê mais isso. Por quê? Porque a gente já está absolutamente conscientizado que você sai, você tem que tomar cuidado com o Bolsa, tem que ter sempre o dinheiro do ladrão. O que é o dinheiro do ladrão? Você sai com a sua carteira e a gente quase não usa dinheiro mais hoje, a gente usa cartão de crédito. Se você não tiver ali uns 50 reais, uns 100 reais para dar para o ladrão, na hora que ele pega a sua carteira, a sua Bolsa, que ele olha para aquele quantitativo de dinheiro insuficiente, ele te dá um tiro. Aí você tem que ter o celular para o ladrão, porque se for um celular ruim, se não for um smartphone, ele não quer. Observe, isso tudo altera a nossa rotina. Essa insegurança, ela gera um outro problema para nós também, Larissa. Na verdade, eu diria que é um problema, mas acaba sendo uma consequência, o surgimento da bancada da bala. Por que tem bancada da bala hoje no Brasil? E nós temos representantes no Estado do Pará. Porque eu preciso desse discurso do caos da segurança pública para eu aparecer como a resolução para todos os problemas. O problema é que como a população está fragilizada, ela cai nessa mentira. Porque isso é uma grande mentira, isso é um engodo. Só que a população cai porque está fragilizada e precisa de apoio. E como ela não tem apoio do poder público oficial, ela acaba se deixando seduzir por esse tipo de ideia eleitoreira. Com certeza. E é com essa reflexão que eu espero que as pessoas fiquem nesse momento que a gente vive esse caos na segurança de Belém. Se você quiser comentar a nossa entrevista, enviar alguma mensagem para a gente ou sugerir algum tema, você pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente agradece a sua participação, Henrique. Obrigado, mais uma vez. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Henrique Salma. E falando em violência, o prefeito do município de Breu Branco, no sudeste do Pará, Diego Collin, foi assassinado no início da manhã desta terça-feira, enquanto pedalava uma bicicleta na companhia de amigos em um trecho da rodovia PA150 no município. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, por volta de 7h30 da manhã, a vítima de 34 anos teria recebido um tiro no lado direito do peito. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social informou que determinou o deslocamento de grupos de policiais militares da Ronda Tática Metropolitana de Tucuruí para Breu Branco, a fim de reforçar o policiamento. Em contrapartida a tantos atos de violência, a Arquidiocese de Belém realiza anualmente uma semana de atividades para discutir a inclusão de internos e egressos do sistema penal. Por uma vida sem grades, por grades mais humanas, é o tema refletido este ano. A Semana do Encarcerado surge com o anseio de manter vivos os ideais da Campanha da Fraternidade de 1997. Que é de humanização da política carcerária e só vai acontecer dentro da adoção daquela política para eleição primária, secundária e terciária. Que só é possível se houver, como você bem colocou, união. Não importa de religião. E justamente por isso que a Arquidiocese, através da pastoral carcerária, todo ano leva essa discussão para as universidades também. Esse ano vai ser uma universidade federal do Pará. Ano passado foi na FIBA. Quer dizer, todo ano a gente leva para uma universidade que a ideia é provocar. Na sociedade e nos futuros profissionais, seja de serviço social, seja de operador de direito, enfim, qualquer profissão, sem provocar dentro deles esse Cristo que está adormecido, que esse Cristo fale mais alto em favor da comunidade carcerária. Não no sentido da impunidade. O objetivo da semana é promover políticas públicas dentro do sistema penitenciário paraense, oportunizando a formação dos internos. Nosso objetivo é manter viva essa esperança e o trabalho. E o nosso sentido de ser fermento, para que não se apague a luta em prol das pessoas que estão no sistema carcerário. Nós não podemos deixar que se apague essa luz. E quando nós realizamos o convite a pessoas que vêm de várias entidades, órgãos públicos, ou grupos e pessoas que se envolvem, é para que essa lâmpada não se apague. Está de parabéns a pastoral carcerária de nossa arquidiocese. Nós queremos um mundo sem grades e queremos grades muito mais humanas. Neste ano, a Semana do Encarcerado vai acontecer também na Universidade Federal do Pará. Quem faz a articulação é a professora doutora Cátia Mendonça, que fala da necessidade do trabalho com os encarcerados em uma sociedade que, para ela, está falida. Então, o nosso papel, num momento desse de extrema gravidade, é um papel micro mesmo, de cada um de nós, entendeu? De levar a fé, levar a ligação das pessoas ao Cristo, sabe? Porque eu não sei como nós vamos escapar. Não será unicamente pelas vias institucionais, porque elas são falidas, entendeu? Porque os homens que nelas têm cargo de liderança, estão todos falidos. Mas eles são expressão de uma falência que é nossa, porque somos nós que os colocamos lá. Então, somos nós que somos falidos. Somos nós que temos o bordão, o ditado, que vem desde o tempo do Ademar de Barros, que se diz que foi o Ademar de Barros que falou, rouba, mas faz. Somos nós que votamos e dizemos, não, ele rouba, mas ele faz. Então, somos nós que legitimamos isso. Carmen é diretora do Centro de Recuperação Feminino do Pará, onde muitas internas têm a possibilidade de estudar e também aprender um ofício. Mas, para ela, a preocupação reside também no momento em que essas mulheres saem do cárcere. E a questão dessa semana toda abrange isso, essas discursões, como é viver dentro do cárcere, mostrando como é que eles chegam para nós, aquelas pessoas, primeiramente, como é o comportamento, qual o nível de instrução, muitas não têm profissão, e o momento em que elas saem profissionalizadas, já com o segundo grau completo. E aí, o que fazer? Como a sociedade vai recebê-los? Nós damos para a sociedade o que ela nos cobra. Esse preso que sai do sistema, muitos deles têm a questão da profissionalização. E agora? E agora é a nossa vez de cobrar. E o que é que a sociedade está fazendo? E outra ação de combate à violência é uma ação que a Polícia Civil irá promover amanhã em Santa Cruz do Arari, na ilha de Marajó. Em alusão ao Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual Infantil, haverá uma ação social no município. O evento vai contar com o apoio da Defensoria Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Estado e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Prefeitura. Carolina Guimarães tem mais informações. Durante a ação, haverá uma palestra de orientação sobre a exploração sexual infantil, que será ministrada pela irmã Enriqueta Cavalcante. Ela, que é coordenadora da Comissão de Justiça e Paz da CNBB Regional Norte 2. Também durante a ação, haverá a emissão de documentos importantes, como carteira de trabalho, certidão de nascimento, carteira de identidade, serviços de saúde, cortes de cabelo, maquiagem e também orientação e atendimento jurídico. A ação acontece amanhã, de 9 às 14 horas, no ginásio municipal. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Cerca de 95% dos 20 mil usuários do programa Bolsa Família podem ter o benefício suspenso em Rio Branco, no Acre. O motivo é que eles ainda não compareceram à unidade de saúde para fazer o acompanhamento semestral, que é obrigatório para os participantes do programa. Os beneficiários têm até o dia 25 de junho para passar pelo procedimento. Ao todo, 23 mil famílias estão no programa recebendo o benefício. Porém, 20 mil fazem parte do público-alvo e precisam comparecer aos postos para fazer o acompanhamento. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Já em Alenqué, oeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33. Já em Macapá, capital amapaense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva também. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 34. E falando em clima, no Amapá, mais de 1.900 pessoas de 552 famílias foram afetadas com a cheia do rio Jari, no município de Vitória do Jari, a 213 quilômetros de Macapá. Os dados da Defesa Civil são desta segunda-feira. O órgão emitiu alerta para o município. As chuvas que atingiram a região no final de semana provocaram aumento de um nível das águas. Ontem, a marca chegou a 3,47 metros. O nível para o alerta na região é de 3,45 metros. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. Cerca de 40% da população adulta brasileira está inadimplente. Pesquisadores discutem a internet do futuro. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia. Cerca de 40% da população adulta brasileira está inadimplente. É o que aponta o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Para evitar as dívidas, o Conselho Regional de Economia orienta o planejamento financeiro. Ter dívidas muitas vezes é inevitável. Existem situações emergenciais que podem ser boas ou ruins que nos levam a precisar de um dinheiro que na ocasião não temos, como oportunidades de qualificação profissional ou problemas de saúde, por exemplo. Então é muito comum as pessoas acabarem se endividando por aquilo que não conseguiram se planejar, não conseguiram separar uma reserva para um possível imprevisto. Esse imprevisto é claro, ele pode ser um imprevisto positivo, ele pode ser um imprevisto negativo. E aí quando a gente fala de empréstimos, eu não estou falando só daquele que a gente conhece que é o empréstimo bancário. Mas, por exemplo, hoje o cartão de crédito, ele te dá a oportunidade de você pegar uma quantia em dinheiro. E aí se você for ali comparar a taxa de juros, ela é altíssima, é um imprevisto. Você está precisando do dinheiro, então você nem tem tempo de raciocinar, você nem tem tempo de pensar. E acaba pegando aquele valor para que possa cobrir esse imprevisto. Para evitar surpresas, é sempre bom fazer uma reserva. É interessante que a gente possa fazer uma reserva financeira. Dentro ali do nosso orçamento, a gente possa dedicar uma parte desse recurso financeiro, guardar para qualquer tipo de imprevisto. Ou até mesmo para quem está pensando, de repente, em viajar, para quem está pensando em fazer um curso. É importante que você tenha uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela serve para quê? Ela serve para aqueles momentos de imprevisto. Às vezes também ocorre muito aquela situação, hoje em dia a questão da empregabilidade, ela é muito volátil. Então hoje você está empregado, amanhã você não pode estar empregado. Então é interessante também que se possa construir esse cenário. Planejar é a palavra de ordem quando se fala em educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, a gente não tem como de falar dos instrumentos que nos ajudam nessa educação. Então um desses instrumentos é o próprio planejamento. Certa vez, assistindo um palestrante do Banco Central, ele disse o seguinte, que já existem na nossa vida datas que elas são certas de acontecer e que a gente deve se preparar. E eu achei interessante que ele falou, por exemplo, os 15 anos dos nossos filhos. A gente sabe que um dia vai chegar. Então se a gente começar antecipadamente a se planejar, a fazer uma reserva, para que quando chegue essa data, ou faça uma festa, ou dê um presente, então já vai acontecer. Então aí a gente poderia colocar dentro do planejamento, se antecipar algumas datas. O planejamento financeiro surgiu na vida de Bárbara depois que ela voltou da sua primeira viagem completamente endividada. A minha primeira viagem foi para Fortaleza. Aí na época foi 2014. Só que nós fomos, porque eu viajo com meu namorado, e nós fomos, só que nós voltamos cheio de dívida. E foi uma coisa que ficou assim, uma bola de neve. A gente foi e voltou, e a gente já foi naquelas feirinhas, fizemos compras. Então a gente gastou muito, mais do que a gente podia. Aí continuamos, ficamos pagando, e quando foi depois, nós fomos para Carolina, no Maranhão, aí a gente já começou a programar. Na verdade, depois que a gente veio, pagou as contas de Fortaleza, nós começamos a programar outra viagem. Ah, para onde a gente vai? E a Bárbara começou a guardar. E começamos a fazer uma caixinha, guardar o dinheiro. Aí fomos para Carolina já com o dinheiro da caixinha. A caixinha deu tão certo para as viagens que Bárbara resolveu fazer economia para outras coisas, como a formatura, por exemplo. Trabalho, mas eu também faço estágio. E o dinheiro do meu estágio, da bolsa, eu guardo todo para a minha formatura. Aí que vai ser ano que vem, 2018, aí eu já tenho um ano, mais ou menos assim, que é o tempo do estágio, que eu estou guardando. Aí já é uma ajuda. Se não pagar tudo, pelo menos já é uma grande ajuda. Não, eu já paguei tudo. Já paguei. As tentações aparecem para gastar o dinheiro economizado. Mas Bárbara mantém o foco. Planejar e manter. Tanto que eu levo isso como se fosse uma dívida. Todo mês separo o dinheiro da caixinha. Aí o meu namorado demora a pagar. Bora, paga, eu brigo. Porque é um dinheiro que eu tenho assim, que não é para mim. Eu já pego o dinheiro e já não gasto. É o dinheiro como se fosse uma compra mesmo, uma conta. Tem muita tentação, mas é isso. E agora vamos falar de saúde. Mais uma criança venezuelana morreu em Manaus. Um bebê da etnia Uaraô morreu vítima de pneumonia neste domingo. E com isso, o Ministério Público Federal, no Amazonas, requisitou de secretarias municipais estaduais, da Fundação Estadual do Índio, da FUNAI, do Distrito Sanitário de Saúde Indígena de Manaus, informações sobre o plano emergencial integrado entre os diversos órgãos públicos para atendimento à saúde dos indígenas. Manaus está em situação de emergência por conta da imigração de venezuelanos. Outros óbitos de indígenas no Amazonas foram registrados desde o início do ano. Em abril, um adulto morreu de causa não definida. E um bebê de seis meses morreu em decorrência de infecção generalizada, iniciada a partir da catapora. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre algumas dicas relacionadas à fonodiologia. Uma das dicas importantes é você perceber alguns sinais de alteração que você tem a ver com o seu equilíbrio, que, na verdade, é um trabalho interdisciplinar entre o otorrinolingologista, o fonodiólogo e o fisioterapeuta. É muito importante que esses três profissionais estejam trabalhando juntos para fazer o tratamento adequado a quem já possui, por exemplo, uma queixa de tontura. Quando você possui uma tontura, você já sabe que você não está no seu equilíbrio. A tontura ou a vertigem é uma alteração nesse processo. Então, ela está relacionada ao ouvido interno, que tem uma comunicação com o cerebelo, que faz com que você mantenha o equilíbrio. Então, quando você começar a sentir a tontura, você abaixar a cabeça, levantar a cabeça, deitar, levantar e sentir que está desequilibrando, tendo um processo de vestigem ou tontura, você deve procurar um médico otorrinolingologista para fazer uma avaliação, fazer um exame específico chamado Vecta Letra no Estagmografia. Se for o caso de uma alteração, é importantíssimo realizar a reabilitação vestibular. Essa reabilitação vestibular vai justamente tratar a postura e fazer com que você venha a ter uma efetividade no tratamento. Tudo bem? E procurar o fisioterapeuta também, que soma nesse processo de postura, junto a posicionamento de cervical. Espero ter ajudado. Então, se sentiu tontura, se está sentindo comprometimento nesse equilíbrio, procure o otorrinolingologista e veja se há alguma alteração, alguma labirintopatia. Tudo bem? E agora vamos falar de educação. Até o último balanço, mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo vai até esta sexta-feira. Até às 11 horas da manhã de ontem, mais de 3 milhões de pessoas já haviam se inscrito para o Exame Nacional do Ensino Médio 2017, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Os candidatos podem acessar o sistema até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, dia 19. A taxa do exame subiu para 82 reais e o boleto pode ser pago até 24 de maio. As inscrições ocorrem somente no site do Enem. No ano passado, foram mais de 9 milhões de inscritos. Em 2015, o total foi de 8,4 milhões. As inscrições só são consideradas confirmadas após o pagamento do boleto. E ainda sobre educação, estudantes indígenas, quilombolas e integrantes de populações tradicionais terão direito ao auxílio moradia por meio de um projeto lançado pela Universidade Federal do Pará. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o auxílio é destinado a estudantes de graduação presencial em situação de vulnerabilidade econômica e que tenham dificuldade para se manter fora do município de origem. Para se inscrever, é necessário ser indígena, quilombola ou de outra população tradicional. São 100 vagas para indígenas, 100 vagas para estudantes quilombolas e 50 para as outras populações. A inscrição ocorre até o dia 9 de junho através do sistema do programa. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora uma informação para artistas independentes. A Fundação Cultural do Pará vai premiar artistas iniciantes. O prêmio Expressões Artísticas recebe inscrições de projetos de artes visuais, cênicas, design e música até o dia 24 de junho. Mayra Leal tem informações. Marcos, o edital é destinado a artistas que nunca participaram de nenhum edital de cultura e vai premiar 20 projetos no valor de 3 mil reais. A inscrição pode ser feita de forma individual ou coletiva e deve ser feita no prédio das oficinas Curro Velho, no bairro do Telégrafo, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas. Lembrando que só podem ser inscritas as obras que foram produzidas até o dia 3 de maio de 2016. Mais informações do edital você encontra no site da Fundação Cultural do Pará. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E nossa última reportagem é sobre tecnologia. Pela segunda vez, Belém cediu o maior evento da área de redes da América Latina. O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos reúne pesquisadores e estudantes que refletem sobre as necessidades da internet do futuro. Pessoas de diferentes lugares que parecem falar a mesma linguagem. O que os leigos não entendem nas telas, eles dominam. O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos completa 35 anos e acontece pela segunda vez em Belém em um momento de comemoração. Primeiro porque nós tivemos a grata coincidência de estar comemorando este ano os 35 anos do evento. Ou seja, o que mostra que o evento precisa vir mais para a região norte. Em 35 anos de edição, nós temos só duas edições aqui, as duas em Belém, organizada por nós. Mas além disso, nós temos este ano os 10 anos de implantação da Rede Metropolitana de Ensino e Pesquisa de Belém, que foi um marco, foi um divisor de águas para as instituições de ensino e pesquisa no que diz respeito à conectividade e acesso à internet. Porque a partir do momento que nós tivemos o uso dessa rede metropolitana, as instituições encabeçadas pela UFPA passaram a ter condições de usar melhor os serviços que são oferecidos na rede. Desde a existência humana, nós, seres humanos, precisamos nos comunicar. E ao longo dos anos, essa comunicação foi evoluindo e a forma como ela acontece também. A internet surge nesse contexto, com uma explosão sem limites de geração de conteúdo, informação, comunicação e, como tudo na vida, tem o seu lado bom e também o seu lado ruim. Eu vou falar um pouco da internet de uma maneira geral. A internet, quando ela foi desenvolvida, ela era uma rede acadêmica. E ela foi desenvolvida pressupondo uma relação de confiança entre as partes que se comunicavam. Isso é muito comum em outros contextos. Só que o que aconteceu é que depois ela cresceu, se tornou uma rede de padrão mundial, comercial. E essa pressuposição de confiança que existe entre as partes, ela não acontece na prática. Então, o que existe hoje são uma série de remendos para tornar ou para evitar problemas. Só que esse processo, muitas vezes, eles estão sujeitos a falhas. E o que a gente viu recentemente com esse ataque cibernético mundial que teve foi um exemplo disso. Eles identificaram uma falha no sistema operacional mais utilizado e, a partir daí, comandaram um ataque, mandando mensagens que, a princípio, os usuários recebem e acham que são importantes e abrem. E, na verdade, tem vírus ali que, vamos dizer assim, cifram as informações que estão no HD e depois eles cobram um resgate sobre isso. A área das redes está em constante expansão. E, diante da necessidade de se discutir uma comunicação que atenda aos anseios da sociedade, esse é o momento de investir. A internet de hoje ainda é uma internet que foi discutida, concebida há anos atrás. Então, se está aqui também discutindo qual vai ser a próxima internet, quais as necessidades mudaram. Quando se criou a internet, nunca se imaginou que tivesse a explosão, que tivesse essa necessidade que hoje a internet está na sociedade, na nossa vida pessoal e profissional. Então, aqui é o momento de, bora repensar os próximos 20 anos. O que é que nós queremos? Como vamos atingir o público? Como se vai criar novos serviços, tanto para a indústria, como para a academia, como para a sociedade, que eu acho que ela vai ter um impacto bastante positivo na próxima, o que é que se espera da internet do futuro. Leobino é professor pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Sua área de pesquisa hoje é a internet do futuro e seus desafios. Quando fala de internet do futuro, a gente está falando de novas propostas de arquiteturas e tecnologias para adaptar a internet aos tempos atuais, que é acessada por públicos de diversas áreas do conhecimento e que usam dispositivos móveis, as coisas, quando a gente fala da internet das coisas. Então, a gente tem uma internet que é completamente diferente do cenário quando ela foi projetada. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri